Andando em cima de brasa Não sinto a dor e nem sinto queimar Abraçando minha mãe na minha casa Pra sentir amor e eu sinto gritar Pisando descalço no prego pro alto Pra me machucar ou me aliviar Chegando em perto na dor do meu peito Um nó na garganta que não quer passar Vem com nós, família, vem com nós, ó Uou, 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 uou Isso é passar a do galo Amiga efeita gangue de todos vocês querem ver GANGE! Eu sou a passar a do galo Amiga efeita gangue de todos vocês querem ver GANGE! Como foi, JV? Você sumiu da batalha Pelo jeito você é canalha, então se atrapalha Como foi? Voltou atrás de curtida Ou voltou atrás das partidas pra dar a sua vida Cala a boca, né meu mano? Vou falando pra você Você sabia agora? Falou que sumiu o JV Sabe o que eu vim procurar? Eu tô falando pra você Hip-Hop com amor e eu vou mostrar o que eu vou fazer Isso mesmo, só do mano, então pode pá Amor aqui não vai contra Hip-Hop Não devolve o que você não veio dar Mas pega essa visão Por isso que você é bado a ovo Voltou na batalha Infelizmente hoje você vai sumir de novo Aê, essa é a diferença Na moral, eu fico pensando nisso Não sei se você pensa Mas aê, isso não é por like Eu acho foda Hoje a batalha é ser relacionada a like Na verdade você errou E você não teve o movimento Você falar que vai mostrar o que tá fazendo Não é senão o que tá fazendo Pegou a visão que não tá compreendendo Tá se rendendo, surpreendo Como que você não viu que era hype Eu tô fulgando Brincou o que você não viu que é hype Então HS, meu filho é aqui Aê, esses caras são vozinhas Você sabia agora, mano, meu freestyle não cabia É que você tá falando Não entendeu, não tá crescendo O que eu faço, meu freestyle pra você Eu só lamento Você tinha até sumido Você sabe é que nesse fim Se a batalha do Galo tem nome É porque todos nós que estavam aqui Foi o Galaga de ser estúpido Na moral, como quem sei que é falar isso no público Aê, meu mano, se ela é corrupto Se a batalha tá aqui É porque tinha MC e o público Entendi a diferença Nós é artista Não modinha, não modinha Sabe o que é ser modinha Sabe o que é ser modinha Brancos a batalha Como o Rob Se perdendo a farinha Só que se saberia Eu já me tava aqui nesse assunto Mas é melhor pra fazer rima Não voltando pra tudo dentro Aê, sem entender o que é que faz E pra minha oportunidade É que você não é um bom rapaz Saúde palco, moleque Atenção A gente tá pegando um fogo, hein Atenção Isso é a batalha do Galo Liga a peita gangue Que vocês querem ver Sangue Isso é a batalha do Galo Liga a peita gangue Que vocês querem ver Sangue Aê, mais respeito Mais respeito É a nova escola Certo aí Aê, aê Aê, aê Chego Tipo assim fazendo a minha linha Cê tá ligado Tinha sem ladainha Na moral Cê quer falar de sim Quem te pediu faria É a fascista que vai errar minha raria Você falou disso Bote pra moleque Que eu vou te mostrar Fazendo essa track Você falou de nova escola Eu sou meu próprio mestre Como a Beb Matei meus mestres Sou meu novo mestre Vários entope o nariz E eu sigo na caminha O HS é dela Escola Você tá no bebo aninho Aê Você entendeu O bagulho é leio Com 30 e aqui Cê se fudeu Não é taloninho Eu vou seguindo versando Até porque Né, Ice Gurt É maior tono improvisado Cê não entendeu Por isso Mano do versado É porque assassina Sangue frio E tudo tá congelado Aê Quer falar de congelado Vai com calma parceiro Eu acho que não tá preparado Aê Eu sou o irmão Memo E que se dane Aê baixinho Fala baixo Eu chamo a supermane Eu sou o irmão Eu sou o irmão Aê 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 Sabe por que eu sou da velha escola No requinte É que a vestimenta é contemporânea A mentalidade artística Desde o século 20 Pegou a visão A minha rima é moderna Não correu Eu tô creando É na moral Você falou de Ice Gurt Que amor É O português termina mano Aê 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 Você falou de Ice Gurt Mano então se a ser nele É Pique Um Ice Gurt E você come pela N Aê Entender a visão, sabe mano, vai fugir mais rápido que os assinou Mas se vende, 50 centavos, tu é delinquente Por isso que meu fez estaria vivo, assim que te sente Cê não entendeu? Cala sua boca, admiro Super Nani, se abriu guarda-chuva, dá pra tomar tiro É mano, bagulho tá louco aqui, até eu tô tomando porrada Tô até perdido Mas vamos pra votação, vamos deixar esfriar o tu Começou aqui, vamos aqui, quem acha que o Lucas e o JV Foi mais criativo no segundo round, faz barulho, hein? Quem acha que o Portugio e o HS, foi mais criativo no segundo round, faz barulho, hein? É, só pra confirmar a família Barulho, muito barulho pro Lucas e o JV Barulho, muito barulho, faz imãs do Portuga e HS É, mano, cês é um foda É a batalha do gale, se é Londrina, Paraná, vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Isso é a batalha do gale, se é Londrina, Paraná, vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Quero ver, quero ver Sangue! O que vai escorrer? Sangue! É isso mesmo, escorre sangue Aqui, vou aumentando o meu QI Nesse free, sabe nem, meu mano? Eu vou rimar no instrumental Vai escorrer sangue e também neurônios mental Aê, não é que vai escorrer Já escorreu E isso agradeço, ó meu Deus Cê tá ligado, mano? Que fez o sacrifício Hoje pra você rimar é fácil Pra mim já foi difícil Você já foi difícil Pra rimar nunca foi fácil Você sabe, né, meu mano? Então respeita meu espaço Sabe por que? Cê sabe que eu sigo aqui nesse free Não vem falar o que é fácil Que é difícil Cê tá aqui Aê, como assim? Cê tá falando o que? Que isso é o espaço Isso aqui é o espaço de todo mundo O que tá falando? Cê não entendeu? Acho que meu mano que está ali Não percebeu Cala a boca, né, meu mano? Rimando é o S-Empudor Já você é a manga e o expulso Que é impostor Cê não entendeu? Por isso eu sigo na cena A cada detalhe, né? Mano somente quem tá em aldeia Aê, tudo bem? Esse cara é genuíno Tá forjando Eu acho o marinho já tá mentindo Na moral, não sei se você entendeu Aê, o hip hop sempre que prevaleceu A garagem não tá mentindo Até porque é estalhaço Você que não tá aguentando Se eu não, tá só bagaço Mas tô anunciando Sua derrota, seu chacoça Até porque cê não entendeu O idioma é de poligrota Cala a boca, mano Cê não entende Cê toma pisa Aê, eu tô bagaço Eu tô renascendo da cinza Aê, eu tô ligado Que é pra pê Vale ser E pro meu rimo, meu mano É pra fazer a terra Prima Salve de palma pros dois aí, Flávio Olha, pesado, mano Mas aqui na Batalha do Galo É só o que ganha E o outro A Batalha do Galo É só o que ganha E o outro O Portuga Foi mais criativo Nesse terceiro round E faz barulho Ou Quem acha que é o Lucas Foi mais criativo Nesse terceiro round E faz barulho Ou Portuga e HS Próxima fase Salve de palma pro Lucas Aí com o JTG Sem palavra A Bohu A Bohu A Gent A A A A Tchau, tchau.